Olha! Olha! Eu sou mundo. Eu sou puro. Eu sou digno do mundo. O mundo. No, não. Ué! Eu sou a Coma. Eu sou a Coma. Eu vouenee! Eu vouenee ao mundo. Eu estou com todos os mundo. Eu sou para pedir! Eu sou para pedir! Você foi para pedir! La mulher! Eu sou pra fazer assim. Sabo teu, eu fico rico! Se inscreva no canal e ative o sininho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.